Boletim Ironman Brasil 2012 Olá, mais um Boletim Ironman Brasil 2012 que começa agora. Na edição de hoje temos uma entrevista com o Davi Onsi, nosso colonista de fisioterapia esportiva. E também temos um lançamento de um top esportivo da Santa Constância. Vamos iniciar aqui o nosso Boletim falando sobre a entrevista com o Davi. O Davi, né Paulo, ele já foi triatleta, é fisioterapeuta esportivo, está voltando a competir agora também no triatlon, então sabe bastante coisa da área. Ele passou algumas dicas para os competidores. Isso, Davi conversou com a gente e passou dicas de alimentação, hidratação e descanso, tanto para antes quanto para depois da prova. Antes da prova, pessoal, vamos descansar, o treino já foi feito, não existe mágicas, tá? Tudo que você fez no treinamento é hora de colocar em prática agora na prova. Como dica, o que é muito importante, pessoal, descanso, alimentação, principalmente a hidratação. Como é uma prova longa, mantenha o corpo hidratado, não só antes da prova, não só depois da prova, desculpe, ou durante. A hidratação feita antes é de extrema importância para que você evite ou retarde a hidratação durante a prova. Para você que terminou a prova, quando acabar, cuidado, deixe o passeio para um ou dois dias depois, vai descansar, faça uma massagem, a organização oferece massagem depois da prova, faça um bom relaxamento muscular, tome muito cuidado com alimentação pós-prova. Alimentação pós-prova é de extrema importância para você ter uma boa recuperação muscular, você recuperar de todo o desgaste físico e mental que você teve durante a prova. Então vamos lá, todo mundo fazendo aquela boa prova, uma excelente prova a todos. E lembre-se, o que foi feito no treinamento é o que deve se fazer na prova. Estivemos recentemente no lançamento de um top esportivo da Santa Constância. É uma grande novidade, fresquinha no mercado. Fabi, qual é o grande diferencial desse top no mercado? O iTop foi desenvolvido depois de quatro anos de pesquisa científica com voluntárias e ele promete diminuir a oscilação das mamas durante a corrida. Um produto é uma modelagem que vai evitar a dor na corrida, o aquecimento, o atrito na pele, promovendo maior conforto. Os pontos fundamentais são três, costas em X, encapsular a mama e sustentar a mama. Internamente também é importante não ter costuras para não causar nenhum atrito com a pele e assar e machucar. Então este é o iTop que fizemos aí um estudo de quatro anos e estamos lançando no mercado hoje e já encontra-se disponível na Scarpe. Quem quiser adquirir esse top e saber um pouquinho mais sobre ele, temos aqui no WebRam uma matéria sobre o top. Basta entrar no site webram.com.br que vocês vão encontrar informações detalhadas sobre o top. E ele está disponível para compra no site da Scarpe, que é a empresa parceira da Santa Constância na produção desse top. E o link é scarpshop.com. Chegou a hora do nosso quadro Dica da Ana Lídia. Hoje ela vai comentar um pouquinho sobre a alimentação na bike, que é a parte que o competidor passa mais tempo. São 180 quilômetros. Dica da Ana Lídia. Primeira coisa, treinar o que você vai comer no dia da prova, você tem que fazer nos treinos, executar nos treinos. E tanto para testar como você digere isso, como você vai executar isso. Então, abrir o saquinho de gel, ou de jujuba, ou tem gente que come sanduíche. Então, tudo isso tem que estar muito automatizado. No dia da prova, é uma coisa com a qual você não quer se preocupar. Claro, deixar tudo organizado da melhor maneira na bicicleta, seja numa bolsinha, seja pregado no quadro. Tudo isso você pode executar nos treinamentos para chegar seguro na prova. E se, em última instância, nos treinos você teve que parar para comer seu sanduíche, na prova pare para comer seu sanduíche. Não vai se arriscar a tomar um tombo. A gente já viu gente quebrar cotovelo, clavícula. Tomar um tombo e se machucar à toa, perder o resto da prova porque não quis perder alguns segundos. Então, faz o que treinou que é a melhor receita sempre. Vamos relembrar aqui rapidinho a nossa cobertura fotográfica da prova. O Eberron, já falamos várias vezes aqui, mas é sempre interessante enfatizar. É o site exclusivo de vendas de foto da competição. E temos vários pacotes esse ano, né Paulo? Como é que o pessoal pode ficar sabendo detalhes e preços dos pacotes? Exato, são quatro pacotes diferentes, mais o vídeo da chegada. E os competidores podem dar uma olhada em webran.com.br barra fotos iron. Também falando sobre cobertura, mas agora da parte editorial, né? A cobertura da competição em si. Fabi, como é que vai ser a cobertura esse ano e como é que o pessoal pode acompanhar? A gente vai fazer a cobertura pelo webran.com.br barra ironman2012 ao vivo no dia da competição. Quem quiser pode interagir com a gente, tanto antes como durante a prova, no facebook.com.br, no twitter.com.br, no twitter.com.br, e também envia o e-mail para o imprensa.com.br. Esse foi o último boletim aqui dos estúdios em São Paulo. A partir de amanhã estaremos já em Florianópolis, na Praia de Júlia Internacional, para acompanhar toda a movimentação pré-prova. Muito obrigado por hoje e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho